Você me pergunta Por que eu tô assim? Com os olhos molhados Tristezas sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vivo e traindo Você Coração e gênio É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe Me perdoe por favor Paixão é sob obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido Todo esse meu Vivo e traindo Você Coração e gênio Coração e gênio É o teu Todo esse tempo Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é sob obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é sob obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Não dá